Olá, pessoal! Estamos aqui na playlist do Microsoft Outlook com o NVDA. Um querido colega inscrito aqui do canal, o Wagner, me deu uma dica e eu quero compartilhar com vocês. Trata-se do seguinte, ele estava procurando na faixa de opções a guia pasta e não estava aparecendo. Igual aqui, quer ver? Vou pressionar esse ST. Caixa de entrada cantorvalterjumior.com.au Ok, estou aqui no Outlook. Aí, ó, tecla Alt, primeira esquerda bate espaço. Guias da faixa de opções, guia expandido, página inicial, guia sele... Bem, a guia pasta existe, efetivamente. Vamos ver se ela está aparecendo. Eu vou com a seta para a direita, ó. Enviar barra receber, exibir guia selecionar, ajuda a guia selecionar, guia arquivo, botão Alt, guias da faixa de opções, guia expandido, página inicial... Não, não apareceu. Ela foi removida? Não, ela foi apagada? Não. É uma questão de configuração. Só que essa mudança na configuração, o Outlook promoveu sozinho, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o pacote 365. Então, em alguma atualização, ele deve ter feito isso. Como que a gente resolve? Certa para a esquerda até arquivo. Guia arquivo, botão Alt, a um... Shift Tab. Opções de exibição da faixa de opções recolhido... Vamos lá, barra de espaço. Layout da faixa de opções grupo 1 de 3. Faixa de opções clássica não marcado ao... Clássica não marcado. Certa para baixo. Faixa de opções simplificada marcado ao... Marcado. Essa é a questão. Então, a seta para cima. Faixa de opções clássica não mar... Clássica, antiga. Vou dar Enter. Modo de exibição... Agora, vamos ver. Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial. Página inicial. Vamos lá. A seta para a direita. Enviar, barra, receber, pasta, guia selecionado ao... Ó, guia pasta aqui de volta. Tá bom? Então, essa é a questão. Para que você não se perca tentando descobrir qual problema houve. Não houve um problema em si, mas sim uma alteração na configuração da exibição da faixa de opções do Microsoft Outlook no pacote 365, pacote Office. Tá bem? É isso aí. Obrigado, Wagner. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau.